Um grande e muito forte tufão, número 6, está se movendo para o oeste sobre o mar, sudeste da cidade de Naha, e engolfando parte da ilha principal de Okinawa, em uma zona de tempestade, com ventos extremamente fortes. Isso causou o cancelamento de centenas de voos, e as autoridades pediram que milhares de pessoas buscassem abrigo. Cidades em Okinawa emitiram ordens de evacuação não obrigatórias, para pelo menos 370 mil pessoas, já que a Agência Meteorológica do Japão advertiu sobre ondas de até 12 metros de altura, que atingiriam o grupo de ilhas. Oficiais meteorológicos do Japão afirmam que o tufão cana entrará ventos violentos, mares agitados, e ondas de tempestade para a região até quarta-feira. Às 18 horas da última segunda-feira, o tufão estava a 300 quilômetros ao sul da ilha de Minomi e Daitojima, e se movendo para o noroeste a 15 quilômetros por hora. Tempestade tinha uma pressão atmosférica central de 945 hectopascais, e estava com ventos de até 162 quilômetros por hora perto do centro, com rajadas de até 216 quilômetros por hora. As condições nas ilhas de Okinawa e na região de Yamami e em Kagoshima estão ficando mais ventosas à medida que a tempestade se aproxima. Em Okinawa, já há lugares onde ventos muito fortes estão soprando, e o mar está se tornando agitado. Prevê-se que o tufão se mova gradualmente para o oeste, chegando perto de Okinawa e Yamami até o dia de hoje, 2 de agosto. Os oficiais meteorológicos dizem que os ventos em toda a região podem ser poderosos o suficiente para derrubar estruturas. A velocidade máxima do vento na última segunda-feira foi de 90 quilômetros por hora em Okinawa e 54 quilômetros por hora em Yamami, podendo ter atingido 126 quilômetros por hora. Ontem, terça-feira, esperou-se que os ventos aumentassem para até 144 quilômetros por hora em Okinawa e 90 quilômetros por hora em Yamami. O tufão causou chuvas torrenciais nas duas regiões, com até 120 milímetros em Okinawa e Yamami no período de 24 horas até a noite dessa terça-feira. As autoridades alertaram que essa chuva intensa pode causar inundações em áreas baixas e transbordamento de rios. Eles também pediram para os residentes estarem preparados para ventos fortes, bem como ondas grandes e ondas de tempestade ao longo da costa. Muito obrigado e até o próximo vídeo!